Quer emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Hoje eu mostro pra vocês esse bolinho de chocolate e banana que fica uma delícia, feito no micro-ondas por 3 minutinhos. Você tem esse lanchinho aí que fica muito gostoso e bem saudável. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço. Aqui nessa receita eu vou usar uma banana e eu vou amassar ela bem amassadinha, gente. Com a ajuda de um garfo. Você amassa ela. Ela pode ser bem madura, pessoal. A minha aqui não tá ainda muito madura. Mas como me deu vontade de fazer, eu fiz assim mesmo. E aí agora que tá bem amassadinha, tá vendo? Eu vou precisar também de um ovo que eu vou bater junto aqui. Enquanto eu mexo a banana aqui e vou bater o ovo aqui junto, eu peço a vocês pra entrar lá no canal, na playlist Emagreça Comendo Gostoso, que tem outras receitinhas doces e salgadas. Está dando certo comigo? Estou compartilhando com vocês. Tudo receitinhas saudáveis, fácil de fazer e bem econômica. E também peço a vocês pra entrar na descrição desse vídeo que tem o canal da minha filha, Glória Vanessa. Lá ela faz vlogs do dia a dia dela. Ela faz resenhas de vários produtinhos de cabelo. É um canal bem bacana. Entra lá e confere. Tá meu Tico e Teco, tem meu Insta. Tudo lá, pessoal, pra vocês verem. Agora eu vou colocar aqui duas colherzinhas de cacau 70%. Esse é um alimento super indicado para compor a dieta de quem deseja manter ou mesmo perder o peso, né? Esse cacau 70%, ele é maior teor de cacau e menos açúcar. Porque esse tipo tem menos açúcares e gorduras e passa por menos processos industriais, garantindo todos os seus benefícios. Então, pra quem tá fazendo uma dieta, quer comer uma comida mais saudável, esse chocolate aqui 70% é super indicado, tá bom? Agora que eu já mexi tudo aqui, a banana, mexi o ovo e coloquei o cacau, eu vou colocar ele numa forminha. Pode ser de vidro, pessoal, mas aqui eu tô sem a de vidro. Eu vou usar essa de plástico mesmo. Eu untei com manteiga e vou colocar ela aqui. E agora, eu vou colocar em cima gotas de chocolate também 70%. Mas é opcional, você coloca se você tiver. Aqui eu tô dando uma sugestão pra você de um lanchinho da tarde aí, tá? Bem saudável, né? Essas receitinhas que tem no canal, lá na playlist Emagreça Comendo Gostoso, está dando certo comigo e estou compartilhando com vocês. Aí eu coloquei no micro-onda, deixei 3 minutos, deixei um pouquinho lá e tô mostrando aqui pra vocês. Olha que delícia, pessoal. O chocolate que a gente coloca em cima, ele derrete, tá vendo aí, ó? Se você quiser colocar uma caldinha, também pode colocar, mas eu vou comer ele assim, do jeito que tá. Eu vou mostrar pra vocês, esse é o quadrado e eu fiz um redondinho também. Porque esse eu vou comer agora e o redondinho, ó, esse aqui eu vou levar pra comer lá no meu serviço na parte da tarde. Tá vendo, ó? Parti ele ali e agora eu vou saborear essa delícia. Espero que vocês gostem. Compartilhe o vídeo aí com quem tá querendo comer uma comida mais saudável. Façam na casa de vocês que com certeza vocês vão gostar. Deixe um comentário que eu vou amar responder vocês. E quero agradecer de coração a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Fique com Deus. Um grande beijo no coração. Não esqueça de olhar as playlists lá, pessoal. Tem bastante sugestão lá, tá bom? Beijo, fique com Deus e eu fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!